Oi, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos honra com as suas presenças, internautas e ouvintes da Rádio Dinâmica FM. Eu gostaria de dizer aqui, de começar a minha fala, nos cinco minutos iniciais aqui da tribuna, e pegar um gancho do vereador Xandão, meu amigo, meu amigo particular, meu amigo de partido, que diz a respeito da união. Eu acho uma palavra muito bonita e importante em relação à ajuda do nosso município. Temos que ter união, sim, mas com pessoas corretas, compromissadas com o nosso município. Não é o caso do prefeito Nourair, porque a união que ele fez foi para ganhar as eleições. Depois que uniu, ganhou as eleições, abandonou a cidade. Então, temos sim, Xandão, que fazer uma união, mas uma união para ajudar o município. Não só ganhar a eleição e virar as costas para o povo do Itanabim. Então, esse tipo de união, eu não concordo. E dizer aos senhores, principalmente para você da Zona Norte, você que trabalha o dia todo, que sai da empresa às 5h20, 6h da tarde, que tem sua filha na creche, pessoas que trabalham, acordam cedo, trabalham muito, e chega no final da tarde, não tem água para tomar banho. Esse recado vai para você, que paga os seus impostos, que vem sempre cobrando do seu vereador, nas redes sociais, no WhatsApp, na porta da sua residência, e nós, infelizmente, não temos o poder de resolver, de uma vez por todas, o problema da falta de água. Temos aqui avançado na CPI, temos aqui várias e várias cobranças, várias sessões. Eu acho que questão de vergonha essa administração não tem. Porque se tivesse vergonha, já tinha resolvido o problema. Mas eu vou além e dizer para vocês que eu pensei que é só o prefeito que mente, Xandão. Não é só ele que mente. Pessoas de alto escalão mentindo também. Porque quando o chefe mente, os subordinados mentem também. E começaram a passar uma informação agora, para o senhor da Zona Norte, que o problema da falta de água é problema da Converde, como se a Converde tivesse um loteamento pronto, cheio de residência, lá no residencial Converde 1, que é ao lado do Bom Jesus e ao lado da Coab 2. O problema agora, Neto, é a caixa d'água que não foi feita no bairro que não tem casa. Essa administração, Turek, é tão incompetente, é tão incompetente, que já foi feito um levantamento dizendo o problema, falou, olha, Dorival, está aqui que colaborou muito com a administração, o problema da falta de água é comprar uma bomba, alguns equipamentos e colocar o posto para funcionar. Eles não conseguem colocar a bomba para funcionar, Rodrigo. É uma questão que eu nunca vi na minha vida. Eles compraram a bomba, pagaram a bomba e a bomba não funciona, Fabrício. Só nessa administração acontece isso. Isso é coisa de fantástico. É coisa de televisão. Eu nunca vi tamanho e competência igual a dessa administração. Eu nunca vi. Agora o problema, porque é assim, eles querem jogar a culpa em alguém. Eles não têm culpa de nada. A culpa é que a Converde não colocou lá a caixa d'água o bairro é fantasma, porque não tem nenhuma casa que está. Não tem casa. Como que a Converde vai colocar lá a caixa d'água, sendo que não tem casa? Está o embrólio na justiça, não pode vender o loteamento, mas a culpa continua sendo do loteador. Então, para o senhor prestar bem atenção no que eu vou falar. A bomba já está comprada, falta comprar algumas coisas, que é o quadro de energia e alguns canos, que isso fique em torno de 5 mil reais, para acabar com a falta d'água na Zona Norte. e essa administração não consegue fazer nem isso. Nem isso consegue fazer. E depois falar, eles estão lá falando mal do prefeito, mal da administração, a administração está indo muito bem. É uma barbaridade o que esse pessoal está fazendo com a população. E, principalmente, a população mais humilde, mais carente, a população trabalhadora da Zona Norte. Eu venho falando aqui, toda a sessão, do abandono que está nessa cidade. da mentira que o prefeito fala. Agora, os subordinados aprenderam a mentir também. Então, não é só o cacique que mente. Os índios começaram a mentir também. Muito obrigado. E eu volto nos 10 minutos para passar mais informações à população do Tanaí.